O Jornal do Meio Dia esteve em uma rua do bairro Floresta, onde nem mais as entregas chegam até as casas. Pensa só isso? É, isso por causa das condições da via. Há valas e um buraco que aumentam toda vez que chove. Os moradores reclamam, ninguém mais sobe, nem o carteiro. Olha só, eu fui lá conferir, dá uma olhada aqui, mais um me chama que eu vou. Mais uma situação delicada que eu já vi de longe aqui. Em Túlio Jogados, a gente mostra o problema e busca a solução. Olha só, minha gente, o me chama que eu vou está no buraco. É, estamos aqui dentro de um buraco que é rua, gente. Isso aqui faz parte da rua, Rua Paulo Setúbal, aqui no Floresta. Deixa eu sair do buraco aqui, porque a situação está feia aqui, viu? Não precisa explicar muita coisa aqui, porque a situação está difícil. Aqui tem cacos de telhas aqui, jogados pelos próprios moradores para tentar amenizar o problema aqui, para pelo menos sair de casa, voltar para casa, porque quando chove ou quando está um dia lindo como hoje aqui, fica difícil transitar por uma rua dessa, não é? Não é verdade? Pois é. Os moradores estão revoltados, eles querem uma solução, querem uma resposta. Já buscaram com o poder público e até agora nada de resposta, gente. O me chama que eu vou. A produção do Jornal do Meio Dia veio até a casa dos moradores para ouvir o que está acontecendo aqui na rua Paulo Setúbal. Dona Ingrid, fala para mim o que está acontecendo aqui, dona Ingrid. Bom, aqui é que está esse buraco que está os tubos quebrados, que na época a gente tinha condições. Nós colocamos 40 tubos, 20 para nós e 20 para o nosso vizinho. Vocês compraram e a prefeitura colocou? É, a prefeitura só deu a mão de obra, os tubos nós compramos. E agora meu marido é aposentado, a gente não tem mais condições. Aí nós estamos pedindo, pelo amor de Deus, já pedimos um monte de vez para eles. Eu tenho aqui a ordem de serviço. Eles não vieram, disseram que não tinham previsão, não sabia quando que iam vir. Deixa eu entender então. A senhora e o seu marido compraram os tubos, a prefeitura instalou os tubos aqui, nesse local aqui, e daí o que aconteceu? Estourou algum tubo para acontecer essa erosão aqui, esse buraco aqui, o que aconteceu? Eles disseram para nós que eles também não sabem, eles acham que é ou entupido ou tubo quebrado, que foi depois que a água de Joinville fizeram o esgoto sanitário, né? Aí vinha muita máquina, muito caminhão que subia aqui, aí a gente acha que quebrou os tubos, ou então a segunda opção é que está entupido. Certo, e daí a senhora já buscou alguma resposta da subprefeitura diante dessa situação aqui? Quantas vezes a senhora foi até lá? Nós já fomos duas vezes, foi o meu gênio, depois fui eu com o meu outro gênio de novo, e a minha filha agora ligou de novo, e eles não dão previsão para quando vão fazer. Olha só, a ordem de serviço está aqui, o Tiago Bonin já pode fechar aqui, tem ordem de serviço, tudo certinho, número de protocolo, uma situação complicada. Você imagina morar em uma rua como essa, onde a tubulação está quebrada, aliás, não sabe o que de fato está acontecendo, a verdade é que a água da chuva não consegue mais escoar da maneira correta, e a dona Elizabeth também mora na rua aqui, e vivencia todos os dias aqui, quando chove deve ser uma bagunça. Entra no meu quintal, coisa que nunca entrou, entra no quintal e fica todo cheio o quintal de água, e o mau cheiro daí, não tem escoamento, não tem como, depois que fizeram o esgoto sanitário piorou, não sei se alguma coisa foi feita, você pode ver como é que está aqui, está difícil para nós, quem olha assim e acha que a rua é bonita, claro, a gente cuida, mas a prefeitura também tem que fazer a sua parte, não é só nós. É verdade, os moradores inclusive aqui estão revoltados porque pagam seus impostos e querem os serviços da prefeitura aqui, diante desse problema aqui, não é exatamente isso que vocês estão reclamando aqui? Exatamente isso, porque nós temos todos os carnês do IPTU de todos os anos em dia, então é um absurdo a gente passar por isso, nós queremos uma solução, nós estamos com esse problema desde dezembro, encheu o meu terreno, encheu o terreno dela, ali virou um rio, fica uma cachoeira aqui, e aonde que está? Os nossos direitos. E agora me diz, como é que você faz para passar aqui nessa rua, para chegar na sua casa? É complicado, inclusive eu moro com a minha mãe, e a gente não tem como descer quando está muita chuva, a gente vai segurando uma na outra, o vizinho ajuda, porque o carro não pode subir, o táxi não sobe mais, o gás não sobe mais, ninguém atende mais a minha casa. Se tiver alguma... meu pai era doente, ano passado, porque ele faleceu, nem ambulância subia, eles tinham que correr lá em cima do SAMU para pegar meu pai, passando mal para levar para o médico, agora ele já faleceu, mas é complicado, a gente não tem acesso, e eu também não tenho mais nenhum acesso por lá. Eu estou ilhada ali, ó. Ou seja, essa é a única passagem e agora está desse jeito. É a única passagem para a minha casa. O correio não entra mais, o táxi não entra mais, ninguém entra mais. Eu faço o compro, o táxi fica lá embaixo, tem que levar, os compros tudo lá em cima. E eu vou lá em cima. Olha só que situação difícil, me chama que eu vou estar aqui para ouvir o clamor da comunidade. É isso que a gente faz, ouvir aqui da nossa região a reclamação e ir atrás de uma resposta. E nós vamos atrás de uma resposta porque nós queremos saber o porquê que essa comunidade aqui, os moradores da Rua Paulo Setúbal, não foram ouvidos ou não foram atendidos. E uma boa notícia. Após a reportagem do Jornal do Meio Dia, a assessoria de comunicação da Prefeitura informou que a manutenção da Rua Paulo Setúbal está programada e deve ser realizada no mês de abril. A gente sempre cobra prazo, viu? E eles deram prazo. No mês de abril vai ser realizada. Então vamos aguardar. O Jornal do Meio Dia vai acompanhar até que o problema seja resolvido.